Olá gente, vou mostrar agora essa rodovia aqui, um passeio por essa rodovia aqui na Chapada Diamantina, é a BA142, BA142, aqui na Chapada Diamantina, liga várias cidades aqui na nossa Chapada Diamantina. E aqui eu estou vindo ali de Barra da Estiva e vou, já estou chegando aqui em Mopo G, aí tem essa localidade à esquerda aí, e você vai contemplar aí, vou passar sobre várias pontes aí, tem esse posto de gasolina aí, e vamos aí, viaje comigo, e conheça aqui esses morros, essas pontes aí, esses rios, aqui gente, a Chapada Diamantina tem vários rios, tem vários, várias cachoeiras, e vários morros, temos ali o Morro Painaz, que está no município de Palmeiras, e vamos aí, vamos viajando comigo aí, conhecendo essas localidades. Estou aqui a bordo do meu Fiat Uno Mille Fire Economy, viajando aqui pelo Estado da Bahia. Olha que belíssimos morros aí à frente, muito lindo, muito gostoso viajar por uns estradas como esta, muito boa essa, essa rodovia aqui, é uma rodovia estadual, né, a BA, aqui eu estou, aqui eu estou, um aliás, a BR242, olha aí, esses eucaliptos aí, deixa a estrada muito bonita, gostoso demais viajar por uma estrada como esta, olha aí, esses eucaliptos bonitos, e a estrada fica, aquela maravilha, tem um muito gostoso aqui, é viajando e dando essa carona a você, e passando aqui nesse momento sobre essa ponte, e lá frente esse belíssimo morro, então, viaja comigo aí, gente, e dou essa carona aqui com muito amor e carinho, é você com Marcos Gaspar Sertão Baiano, que mostra o Sertão da Bahia para todos vocês, dessa vez aqui dentro da Chapada Diamantina, Chapada Diamantina, gente, é conhecida mundialmente, aqui vem turistas de todo o Brasil, e de muitos países aí do mundo, muitos países aí, tem arte, vindo aqui contemplar aqui as belezas da Chapada Diamantina, e você aí, de dentro de sua casa, contemplando aqui essas maravilhas, uma curva aqui à frente, dirigindo com muito cuidado, é viajando o estado da Bahia para mostrar para todos vocês aí, saí ali da minha belíssima cidade de Lapão, e cortei várias cidades, aqui na Chapada Diamantina, para estar aqui nessa localidade, já estou de retorno, meu, muito obrigado aí pela sua atenção, É você conhecendo o estado da Bahia, através do Marcos Gaspar Sertão Baiano, o céu muito lindo, e olha aí, as margens dessa rodovia, como é lindo, belíssimos morros, belíssimas paisagens, vamos que vamos aí, gente, contemplando as belezas de nossa Chapada, Você que já ouviu falar na Chapada Diamantina, você que é de outros estados, o mesmo de outros países, olha aqui, eu estou no centrão dela, estou aqui já dentro do município de Mokugi. Mokugi está bem à frente, é a cidade histórica, é a cidade turística, gente, aqui no passado o pessoal vivia do garimpo, hoje vive do turismo, essa cidade explorada por turistas de todo Brasil e de todo e de muitos países aí. E é linda demais, é linda demais as cidades aqui, essas paisagens e muitos rios lindos, muitas cachoeiras, então você está convidado a conhecer. Gente, eu sempre estou aqui na Chapada, sempre estou aqui contemplando aqui essas belezas. Essas belezas que Deus criou para o homem. Então vamos preservar, vamos preservar pois, é fantástico mesmo. É, rios lindos, cachoeiras lindas, morros lindos e olha aí gente, é coisa fantástica, é coisa maravilhosa. Então é aqui a nossa Chapada Diamantina, conheça a Chapada Diamantina gente. Aqui tem várias cidades, tem a cidade de Lençóis ali, muito linda, tem a cidade de Palmeiras. Cidade Seabra, Cidade Boninal, Cidade de Itaberaba, Cidade... Aqui é a cidade do Açú, Cidade de Itanhaçu, Cidade de Barra da Estiva. E a cidade de Andaraí é depois da cidade de... Olha aí gente, mais uma ponte aí, belíssima. É gente, a cidade de Andaraí fica depois da cidade de Moguji aí, com o destino que nós estamos indo. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, que paisais lindas aí à frente, já estou aproximando aqui da cidade de Moguji. E aí E você aí na carona, contemplando aqui, isso é. Mais uma curva aqui. Olha que morro lindo aí à frente... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto